Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta e é claro que você já sabe que esse é um programa de utilidade pública transmitido diariamente de segunda a sexta-feira pela nossa TV. Aliás, eu quero fazer aqui uma ressalva importante. Quero agradecer ao pessoal da equipe técnica da TV e também da produção, é claro, que nos manda, que nos permite fazer com que esse programa voar diariamente via internet. Então, nós estamos, eu aqui na minha casa, o meu convidado lá na casa dele e nós estamos exatamente no ar para atender a todos vocês. Todas as perguntas que vocês mandarem aqui para o programa serão respondidas. Todas. Umas demoram um pouquinho mais e outras um pouquinho menos, mas todas serão respondidas. Aliás, falando em perguntas, eu já vou dar o endereço aí para vocês, para onde vocês podem mandar as perguntas sobre qualquer tema do programa. Não precisa ser sobre o tema do dia, pode ser sobre qualquer tema do programa. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é esse que está aí, ou então para o nosso WhatsApp, que também está aí na tela. Vocês mandam as perguntas e nós vamos respondendo à medida em que elas vão chegando aqui. Como eu disse, às vezes demoram um pouquinho mais, mas às vezes ela dá a casualidade de ter a pergunta respondida já no próximo programa. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, você pode clicar no TVE ao vivo e assistir o programa no no telefone, pode assistir no notebook, pode assistir no tablet, pode assistir no computador. Em qualquer lugar que você estiver, você pode assistir no programa Consumidor em Pauta. Então, é muito simples. Basta fazer isso que eu disse para vocês aí. Tá bem? Hoje nós vamos falar de direito de família e sucessões. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui no programa o doutor Pedro Verde. Boa noite, doutor Pedro. Como vai, senhor? Tudo bem? Boa noite, Machadinho. Tudo ótimo, graças a Deus. E contigo? Tudo bem, graças a Deus. O cenário está um pouquinho diferente hoje ainda, né? Está mais cheio de fotografias, fotos antigas, fotos boas. São boas lembranças que a gente guarda na vida, não é, doutor Pedro? Com certeza. Hoje eu estou de casa, o cenário está um pouquinho mais pessoalizado. Certo, mas isso é bom, porque de vez em quando muda o cenário um pouco e as coisas ficam cada vez melhores. Doutor Pedro, eu vou lhe pedir licença, antes de fazer a primeira pergunta, de responder ao João Paulo, que é quem nos fez uma pergunta e realmente essa pergunta do João Paulo, ela é muito grande. São quase duas laudas datilografadas, né? No meu tempo era datilografada. Hoje elas são feitas no computador, então, essa pergunta aqui não tem como responder, tá? São muitas perguntas, são muitas coisas, é muito difícil para o doutor Pedro responder a essa pergunta aqui. Então, ou o João Paulo, ele manda a pergunta novamente sucintamente, ou então procura o doutor Pedro ou alguém especialista na área dele. Tá bom? Tá, João Paulo? Muito obrigado e desculpe por não ter respondido a sua pergunta. Doutor Pedro, podemos começar as perguntas de hoje, então, ou não? Ou o senhor quer dizer alguma coisa? Não, claro, vamos lá. Mas só esclarecer, né, para o nosso telespectador que a pergunta, da forma como ele elaborou, ela ficou muito complexa e seria até leviano, de minha parte, responder sem ter mais elementos. Porque quando nos vem uma demanda, a gente geralmente devolve questionamentos também para entender. E ele tem muitas dúvidas, ficaria temerário responder no programa. Então, é apenas por isso, né? Ele teria que, de alguma forma, encaminhar um pouquinho mais objetiva a pergunta. Tá certo, viu? Então tá, João Paulo, contamos contigo aí, não fica... Fica tranquilo que a pergunta será respondida desde que você a mande sucintamente. Tá bem? A primeira pergunta é da dona Marta, ela mora na cidade de Porto Alegre, mora aqui conosco. Então, vamos lá. Ela vive há sete anos com uma pessoa, ele está casado ainda, não quer se divorciar. O que o senhor me diz quanto aos meus direitos? Dou no pé ou o que faço? É a pergunta da dona Marta, aqui de Porto Alegre. Olha, muito bem. Com relação à última parte da pergunta, dou no pé ou o que faço, é complicado eu opinar, né? Porque é uma resposta, é uma decisão de cunho muito íntima e pessoal. Eu não conheço os personagens, conheço só a situação que é submetida. Agora, com relação à indagação dela sobre os direitos, o que eu posso dizer? A gente tem que... Eu vou me apegar numa das palavras, no verbo que ela utilizou. Vivo. Então, no momento em que ela está dizendo vivo, não me parece ser algo eventual. Ela parece ter uma relação paralela a um casamento, pelo que eu entendi. Ela refere que há um casamento e que ela vive com o senhor que não quer se divorciar. Então, me parece que existe um núcleo familiar. E por núcleo familiar, aqui, cumpre um esclarecimento. Uma família não precisa ser um casal e filhos, pode ser apenas casal. Então, existe um núcleo familiar. Se realmente, efetivamente, existir este núcleo, este casal, que tem, de certa forma, uma vida a dois, com alguma comunhão, uma intenção de estar juntos, ainda que haja o casamento em paralelo, tá? O nosso atual sistema jurídico, ele, obviamente, ele supera aquele antigo conceito de bigamia, ou do casamento, ou da relação ilegítima, além do casamento. Então, a gente sabe que isso hoje em dia não... As relações existem, os casamentos existem, as relações paralelas existem, e cumpre a questão de segurar os direitos de quem está nesse cenário. Então, assim, se ela realmente viver e existir alguma comunhão patrimonial de vida com este senhor que já é casado, pode haver, veja bem, pode haver, porque eu não tenho maiores detalhes. Ela pode ter direitos assegurados, sim, de cunho patrimonial. Aqui, o que interessa é cunho patrimonial. Ninguém pode obrigar alguém a separar, casar ou manter uma relação. Mas se há uma confusão patrimonial e há uma relação que se caracteriza, se mostra externamente como uma relação entre duas pessoas, começam a nascer direitos para esta senhora que vive paralelamente com este senhor que é casado. Mais do que isso, fica complicado eu falar, porque os elementos que ela trouxe foram esses. Mas existem, sim, direitos que resguardam as relações paralelas ou simultâneas ao casamento. Doutor Pedro, a próxima pergunta vem da cidade de Cachoeirinha e quem nos manda é o senhor Júnior. Ele mora lá em Cachoeirinha. Minha mãe tinha um apartamento, mas colocou no nome dela, aliás, colocou no nome da minha irmã. Nesse caso, como fica a herança? Ela vendeu o imóvel e não me repassou a parte, sendo que os outros irmãos já têm suas casas e eu sou o único que não tem casa própria, diz o Júnior lá de Cachoeirinha. Bom, essa segunda questão que ele traz de, ah, já tem casa, não tem, bom, para fins de herança isso não interessa. A herança ela é segurada a todos, independente da condição financeira de cada um. A gente vê muitas vezes, ah, um tem dinheiro, poderia abrir mão, não abre. Direito ele é igual para todos, direito sucessório. O que ele está nos relatando? Que a mãe deu, doou para a irmã um imóvel. Bom, se ela doou, é um ato solene feito por uma escritura pública e no momento em que é feito, é dado um bem para um dos filhos, este bem, ele necessariamente configura adiantamento de herança. Agora tem duas situações. Pode ser obrigado a descontar de uma futura herança ou não. Isso vai depender de como está manifestado nessa escritura de doação. Então, ele tem que verificar se a irmã foi dispensada ou não. E apenas quando a mãe falecer, quando for aberto o inventário desta mãe, é que vai se verificar se este bem foi doado dentro do que a mãe poderia doar para esta filha, que é 50%. Se tiver ultrapassado a cota que ela poderia doar, esta irmã do nosso telespectador vai ter que ressarci-lo da parte que ele foi prejudicado. O que acontece muitas vezes e pode ser que tenha ocorrido nesse caso? Dou o bem, o bem é vendido, o dinheiro é gasto. Vai ser ressarcido com o quê? Então, não tem decisão favorável alguma que consiga se fazer cumprir quando não existe mais o bem, quando se some com o dinheiro. Então, na verdade, quando há uma doação, existe sim o resguardo dos direitos de quem não recebeu nada, mas apenas no momento da abertura do inventário da mãe dele. Antes, ele não tem como fazer nada, porque em vida ela pode fazer o que ela quiser. Se ela quiser vender tudo e gastar, ela pode. Doutor Pedro, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos antecipar um pouquinho o nosso intervalo para que a gente tenha um tempo maior no final. Então, nós vamos fazer o intervalo, mas ele é bem curtinho, é só o tempinho do senhor tomar um gole d'água e nós já estamos aqui. A gente vai e volta. Estamos apresentando o programa Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito de família e sucessões. Estou aqui com o doutor Pedro Verde, que está falando sobre esse assunto, que é extremamente importante, como todos os assuntos desse programa são importantes. Eu até vou colocar aqui no ar, aí na nossa tela, os endereços para que vocês façam as perguntas. Vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. E o doutor Pedro ou quem quer que esteja aqui no lugar dele vai responder as perguntas sobre direito de família e sucessões. Está bem? Então, vamos lá. A próxima pergunta é daqui de Porto Alegre mesmo, é do senhor Fabiano. Ele diz o seguinte, estou há dois anos com um processo de separação, mas não tive o processo arquivado no fórum do Partenon. Queria acreditar no trabalho dos professores públicos, aliás, dos defensores públicos, mas o serviço tem suas falhas e eles não são transparentes com o autor. Já reclamei na ouvidoria competente, mas não tive retorno. Sempre informei e entreguei todos os requisitos que me pediram. E ele quer saber, doutor Pedro, como proceder. Ele faz um libelo aqui, mais ou menos, contra os defensores. Olha, o que eu posso dizer? Serviço público no nosso país, infelizmente, é muito complicado. E o Brasil é um país que a gente tem um processo para cada duas pessoas. Então, a gente tem mais de 100 milhões de processos tramitando. Então, a culpa não é dos defensores públicos. São poucos defensores para demanda. Então, na verdade, eles têm muito trabalho e não conseguem dar conta, da mesma forma que um advogado privado consegue, das necessidades de quem recorre à defensoria pública. O que eu posso recomendar? Esse senhor, que geralmente surte efeitos, tanto no judiciário quanto na defensoria, não ouvidoria, mas a corrigedoria, buscar uma orientação e um auxílio junto à corrigedoria, relatar qual é o descontentamento dele com relação ao processo, na corrigedoria da defensoria pública. Ele procurar na internet, ele vai descobrir onde é que é a corrigedoria. E lá ele pode buscar uma orientação com relação a esse descontentamento, a situação do processo que ele sente que não está sendo devidamente acompanhado. A próxima pergunta também é aqui de Porto Alegre, é da dona Eloá. E ela diz o seguinte, doutor Pedro. Sou casada, mas estou vivendo em separação de corpos há nove anos. Estou morando na casa que foi herança dos pais do meu ex-marido. Ele mora em outra cidade. Bom, ela diz que está casada, né? Ela nos conta que está casada, mas pelo relato dela, apenas no papel. Já houve uma separação de fato e para fins, separação de corpos, ou de fato, e para fins patrimoniais, isso é o que importa. Porque é muito comum as pessoas, muita gente não formaliza a separação e acaba fazendo isso muito tempo depois. Então, na verdade, ela mesmo relatou que o imóvel é particular do marido, pois ele recebeu de herança. Então, se ela está residindo lá, é porque é uma concessão dele. Ele pode pedir que ela se retire do imóvel, sim. E com relação a nove anos, já que ela refere de separação de fato, com relação à questão alimentar, tem uma particularidade. O que acontece? Como é que o judiciário entende? Quando a pessoa já está vivendo algum tempo sem buscar esta pensão, sem necessidade desta pensão, subentende-se que ela não precisa. Então, ela já vive há nove anos sem a pensão do marido, do ex-marido, porque são casados, mas estão separados. Então, na prática, é ex-marido. Ela vive há nove anos sem o auxílio dele. Então, agora, ela requerer ficaria muito complicado, porque eles vão alegar. Não, mas como é que ela viveu todo esse tempo sem meu auxílio? Claro, se ela tiver uma situação superveniente, talvez, de uma doença ou de uma necessidade, as pessoas vão ficando mais velhas, vão precisando, mas é bem mais complicado. A pensão, geralmente, tem que ser pedida logo no momento do rompimento, comprovada a necessidade. Ela já está há muito tempo sem esse auxílio. Então, ela teria que fazer uma prova muito robusta de que ela realmente precisa. E a chance de não obter é grande. Mas quanto a isso, é exatamente isso. Agora, quanto a casa, não tem nenhuma dúvida. A casa é do marido. É, é bem particular do marido. Não é ela. Se ele quiser, ele pode reaver o imóvel, sim. A próxima pergunta é da dona Rafaela. Ela mora na cidade de Soledade. Entrei com pedido de pensão alimentícia em novembro de 2020. E a audiência foi marcada para agosto de 2021. Acontece que meu ex-marido não foi notificado pelo fato de não ter sido encontrado. Não tenho mais o endereço dele. E pergunto se será marcada a nova audiência ou se o pedido será arquivado. Sim, geralmente são marcadas, as audiências são canceladas até que a parte seja localizada. Porque o objetivo de uma audiência é que as duas partes, a audiência de conciliação, que eu presumo que seja essa que se dá no início do processo, que as partes sentem e tentam chegar a um acordo e põem ao fim o processo. Então, enquanto o réu, que é o ex-marido, não for localizado, a audiência vai ser cancelada e remarcada até que ele seja localizado, até que ele seja cientificado do processo. Agora, o processo não vai ser arquivado, não. Só se o procurador dela não impulsionar o processo. O judiciário, hoje em dia, tem uma série de mecanismos para auxiliar na localização. Eles têm sistemas internos que comunicam com o sistema da Receita Federal, da Secretaria de Justiça, Instituto de Identificação, cadastros do TRE, todos os cadastros governamentais que as pessoas têm. Então, existe esse recurso. O judiciário auxilia na localização das pessoas neste sentido. E a nossa legislação processual também tem mecanismos para caso em que as pessoas se ocultem. É muito comum se ocultarem. Então, existe aquela citação que é conhecida, a citação por edital, aquela que vai para jornal, que presume-se que a pessoa teve conhecimento. Então, assim, o processo não vai ser arquivado e existem formas, sim, de garantir que ele seja citado e que o processo prossegue, sim. Então, só tem que atentar a essas possibilidades e ser encaminhado dessa maneira. Ela tem que ficar em cima, o procurador dela tem que ficar junto para saber, para acompanhar, para saber direitinho e até para providenciar para que esse, não vou dizer foragido, mas e se a pessoa que está escondida, apareça? Isso aí. Está certo. Então, vamos lá, então. A próxima pergunta é da dona Vera. Ela mora na cidade de Sapucaia do Sul. Vivi durante 12 anos com meu ex-marido. No ano passado, nos separamos. Ele sempre pagou a pensão normalmente para a nossa filha, que está com 7 anos. Acontece que ele foi morar em outro país e nunca mais pagou a pensão para ela. Não sei o que fazer, já que não sei o paradeiro dele. E daí, doutor? Está em outro país? Bom, é um dificultador, bastante. Se já existia uma pensão fixada judicialmente, ela pode encaminhar a uma execução. Quando existe uma pensão fixada e ela não é paga, executa-se essa pensão. Agora, o dificultador nessa situação dela é ele residir em outro país. Por que que acontece? Tem que ser encaminhado o que é chamado de uma carta rogatória. É uma carta de situação que vai para o outro país pela via consular. Então, e ele tem que ser descoberto o endereço dele. Todo esse facilitador que eu comentei na questão anterior de integração de dados e descobrir endereço no Brasil, a gente não tem esse convênio com outros países. Então, salvo Portugal. Então, é muito mais difícil. Novamente, não adianta ela ter uma decisão se não conseguir efetivar porque não vai localizar. Existe um mecanismo de localização de pessoas, existe. Digo, de citação de pessoas fora do Brasil. Só que localizá-lo será certamente muito mais difícil. E, na grande parte das vezes, não se consegue localizar. Então, na verdade, isso aí é trabalho para o procurador dela. Trabalho dela e do procurador conjunto de tentar descobrir esse endereço e, de alguma forma, fazer com que seja efetivado no processo essa citação. A próxima pergunta é da dona Fernanda. Ela mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte. Gosto muito do consumidor em pauta. Principalmente quando tratam do direito de família. Está vendo, doutor Pedro? É o nosso caso aqui. Estamos tratando de direito de família. Então, estamos agradando muito a dona Fernanda, que mora aqui em Porto Alegre. Muito obrigado, dona Fernanda. Ela gostaria de saber se meus pais, que criaram minha filha desde seis anos, podem ter a guarda dela. Podem, doutor? Podem. Podem ter a guarda. Não é uma decorrência lógica ou necessária e única do fato de eles cuidarem. Muitos pais cuidam, ficam com os filhos mais tempo, com os netos mais tempo do que os pais, porque os trabalham fora, porque os pais não têm condições de pagar alguém para acompanhar. Então, não é a cuida dos meus filhos vão obter a guarda. Para que a guarda seja, o pátrio poder seja retirado dos pais e concedido aos avós, tem que ser verificado que isso atende melhor aos interesses da criança. E também não significa que ela não vá ser uma mãe presente. Um pai pode não ter a guarda, mas continuar sendo um pai presente. Porque a guarda, as pessoas, elas confundem com relação à residência. A guarda não tem relação apenas com isso. A guarda é o poder decisório. É o poder de tomar as decisões para os filhos. Então, se for verificado que esta mãe não atende a este filho a contento e que os avós atendem melhor, eles podem, sim, obter a guarda, mas tem que ser feito um pedido. Vai ser um processo que vai ser feito uma série de avaliações para transferir essa guarda dela para os pais dela, no caso, os avós. Mas o simples fato deles residirem e criarem não necessariamente retira a guarda dela, não. É muito mais profunda a situação, muito mais complexa. Não é uma coisa, assim, absolutamente certa. Ah, os meus pais, os meus avós ficam com a minha filha durante todo o dia, de noite eu levo para casa e por isso eles podem pedir a guarda. Não é bem assim? Não, absolutamente. Mesmo que durmam com os avós ou residam, não é... A alteração de guarda, ainda mais de pai para avós, demanda um processo, como eu disse, com as avaliações todas e é um processo muito bem instruído. Tem que ser demonstrado que realmente é melhor para a criança. Doutor Pedro Verde, tive um prazer enorme em conversar com o senhor aqui sobre direito de família e associações. Quero dizer para o senhor que as portas estão sempre abertas aqui. O senhor vem a hora que quiser. Telefone desmachadinho, olha, eu estou indo aí porque eu preciso de resolver tal coisa. E pode aparecer, então não tem problema. Tá bom? Prazer foi meu. Tá bom, muito obrigado, doutor Pedro. Lembrando a vocês que amanhã, exatamente às 6 horas da tarde, eu estarei de volta aqui. Outra tarde, mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite. E até lá. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti